Andam no vai e vem, não venho cair da tarde, a melhor estação. Caminho Seguro FM 107,9 A Caminho Seguro apresenta Programa Falando de Vida Muito bem, estamos no ar em 107,9 E é claro, através do Facebook aqui da Caminho Seguro FM Que é Jesus Caminho, né? Também estou transmitindo através do meu Facebook, Sander Ascensio O André através do Facebook dele, André Lopes com acento no E E a Elayne Cristina Alves Acertei Elayne? Muito bem A Elayne é profissional da área da saúde E nós vamos bater um papo com ela hoje aqui Ela trabalha no Sereste, aqui em Bebedouro O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador E ela trabalha com essa área de instruir a população Instruir as pessoas com relação à sua saúde A Elayne é enfermeira Qualificada Depois nós vamos ler o currículo dela aqui E nós convidamos ela para que estivesse presente conosco Primeiro para conhecer a história dela de vida Nós percebemos que É uma pessoa dedicada ao que faz É dedicada à família É uma pessoa que respeita o próximo Respeita o ser humano É percebendo O perfil dela é uma pessoa É introspectiva Mais calada Mas é uma pessoa boa de coração Verdade Não é Elayne? É isso? Percebi errado ou certo? Não Percebi o certo Às vezes a gente que é mais calado Pessoa que é mais calada Às vezes as pessoas Acham que a gente é sério demais Que a gente Não é não É cada um tem um jeito de ser Cada um tem sua personalidade Pois é É verdade Daqui um pouquinho nós vamos falar com a Elayne Olha Eu vou dar alguns avisos André Viu? Que bacana Os aniversariantes dessa semana Cláudia Nadalim Costa Exposta do meu grande amigo O diácono Thiago Sartori Costa Fez aniversário no último dia 12 No programa Falando de Vida Reflexão do dia Que é o trabalho da enfermagem Da enfermeira Dessa pessoa tão importante Que enfrenta Grandes jornadas Horários difíceis Que tem que abrir mão da sua vida pessoal Da sua família Assim como os profissionais médicos Os enfermeiros As enfermeiras Tem um trabalho Prestam a população Um trabalho primordial Essencial E podemos até dizer o seguinte Que são anjos de Deus A serviço da humanidade Aqui na terra Pelas poucas vezes Que eu fui atendido Em um hospital Tanto no hospital municipal Aqui Quanto no hospital Da Unimed Eu sempre fui muito bem recebido Pelo corpo de enfermagem Com muito carinho Com muito cuidado Para conosco As enfermeiras São muito mais do que enfermeiras São psicólogas São pessoas que Estão ali prontas Para ouvir Muitas vezes Elas estão ali Ouvindo Como um psicólogo Alguém que precisa desabafar Que chegou no momento De desespero Então elas Prestam um serviço Essencial A humanidade Vejam só Essa reflexão Escolhi os plantões Porque sei que o escuro da noite Amedronta os enfermos Escolhi Escolhi estar presente Na dor Porque já estive Muito perto Do sofrimento Escolhi Servir ao próximo Porque sei Que todos nós Um dia Precisamos de ajuda Escolhi o branco Porque quero transmitir Paz Escolhi Estudar métodos De trabalho Porque os livros São fonte De saber Escolhi ser enfermeira Se nós pudéssemos Nós trazíamos Todas vocês Aqui Todas vocês Mas com certeza A Elane Vai estar representando Muito bem Todos vocês Eu sei que o convite Na entrevista Que fizemos A Elane Percebi Vi pelas mídias sociais Que rendeu a ela Muitas homenagens Muita consideração Muito respeito Pela sua pessoa E pela sua profissão Sei Que no ambiente Que ela trabalha Ali no Sereste Que é o complexo Onde fica o nosso hospital Júlia Pinto Caldeira Também provocou Entre os profissionais Uma enorme alegria E uma enorme satisfação Em ter aqui no nosso programa Alguém que estará representando Todos vocês Muito bem A vocês profissionais Enfermeiros Em especial Enfermeiros Enfermeiras Profissionais Da área da saúde A todos os amigos Do Sereste Toda equipe Sem esquecer de nenhum Que estão hoje Sobre o comando Da Ana Paula Tileli Catunda Não é? É isso mesmo Está sobre o comando Da Ana Paula Nós queremos Nos referenciar Parabéns pelo trabalho bonito Que vocês desenvolvem Viu? Nosso respeito E a nossa admiração Em breve A Ana Paula Também estará conosco Falando mais Sobre o Sereste Sobre o trabalho Tão importante Que ele desenvolve No nosso município E municípios Circo Vizinhos Tá certo? Bom Vamos tocar uma música Marcelinho Fique ligado Conosco Tá bom? Eu vou repetir Através de 107.9 MHz O Whatsapp Eu já disse André Eu disse aqui Que é o 1733443905 Também através do Facebook Aqui da Caminho Seguro Que é Jesus Caminho Você vai ver o nosso vídeo lá Sander Ascensio Você vai ver Estou transmitindo lá André Lopes Com acento E também no Facebook E também no Facebook Da Elaine Elaine Cristina Alves Legal? Tá bom? A Lucie Pereira Castro Também se manifestou Lucie Pereira Castro Bom dia Bom dia Lucie Um abraço a você Amarelinho Todos vocês Amarelinho O esposo dela O Valdemir Eletricista Tá bom? A você que está conosco Deus abençoe O nosso programa Tá certo? Tá bom? Vamos lá Marcelinho Ouvir essa música bacana Aí a gente vai Após a música Um apoio cultural E aí a gente já volta Batendo papo aqui Com a Elaine Beleza? Rapidinho A gente está de volta Viver Tudo que a vida Tem pra te dar Saber Qualquer segundo Tudo pode mudar Fazer Sem esperar nada Em troca Morrer Sem se desviar Na rota Acreditar no sorriso E não se dar Por vencer Querer Querer Mudar o mundo Ao seu redor Saber Entender E mudar por dentro Pode ser o melhor É fazer Sem esperar Sem esperar Troca Vencer É recomeçar Quando o sol chega Quando o céu Se abrir Saiba que Estarei Aqui 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 Vamos amar No presente Vamos cuidar Mais da gente Vamos pensar Vamos pensar Diferente Porque Aqui só se leva O amor Aqui Aqui só se leva O amor Aqui só se leva O amor O amor O amor O amor O amor Identificação 107,9 MHz Canal 300 Caminho Seguro FM Bebedouro São Paulo 11 e 2 Eu sou fã de São José Na quinta-feira 19 de março A igreja celebra São José Que eleito por Deus Venceu todas as batalhas Por saber ouvir Confiar E guiar-se Pela vontade do Senhor Participe conosco Na capela de São José Do residencial Bebedouro Na solenidade em honra Ao padroeiro Às 7 horas e 30 minutos da noite Presidida pelo padre Rodrigo César Barone Paroco da paróquia De São Judas Tadeu Com a benção especial Aos pais E sorteio de uma imagem De São José Após a Santa Missa Teremos praça de alimentação Com coxinhas Rizoles Produzidas por membros Da comunidade Renda em prol Da evangelização São José Vencedor em todas As batalhas Rogai por nós A comunidade Jesus Caminho Seguro Tradicionalmente Traz até você A pizza premiada No mês de março Você tem uma deliciosa Uma maneira de ajudar A comunidade Jesus Caminho Seguro A chegar ao 100% E continuar evangelizando A pizza premiada Preparadas no dia da entrega Com ingredientes de qualidade Por membros e voluntários E continua deliciosa E com uma novidade São 3 sabores Mussarela Presunto E mussarela E 3 queijos No valor de sempre 25 cada Adquirindo as deliciosas pizzas Você concorre no dia da entrega Pela Loteria Federal A um espremedor de frutas A entrega será no dia 4 de abril Das 9 às 13 horas Na comunidade Jesus Caminho Seguro Rua São João 722 Centro Informações pelo telefone 3344-3904 Esta programação É mantida Por apoio cultural Produtor rural Na Copercitrus Você encontra Defensivos Pertilizantes Adubos foliares Sementes Produtos veterinários Rações Máquinas E implementos Agrícolas Baterias Lubrificantes Pneus Pirelli Linha passeio Carga e agrícola Lavadoras De alta pressão Ferramentas elétricas E manuais Aproveite Copercitrus Em Bebedouro Na Avenida Quinto Estamato 530 Copercitrus Soluções integradas Resultados Sustentáveis Seja bem-vindo Ao Residencial Londres Mais um empreendimento Do Residencial Jardim Europa Traga sua família Para morar Em um condomínio Fechado Onde o bem-estar Foi cuidadosamente Pensado para você Com lotes A partir de 200 metros quadrados Infraestrutura completa E área de lazer Aqui você vai poder Curtir o melhor da vida Na região que mais cresce Em Bebedouro Fale com as melhores Imobiliárias da cidade E faça seu cadastro Uma realização Em compre urbanismo Aparelho ortodôntico Invisível Em Bebedouro É na Odonto Company Mais discreto Mais confortável Com alinhadores removíveis Por isso Não interferem Na higiene diária Odonto Company Bebedouro Rua São João Número 761 1733421741 Seja bem-vindo Ao Residencial Londres Mais um empreendimento Do Residencial Jardim Europa Traga sua família Para morar Em um condomínio Fechado Onde o bem-estar Foi cuidadosamente Pensado para você Com lotes A partir de 200 metros quadrados Infraestrutura completa E área de lazer Aqui você vai poder Curtir o melhor da vida Na região que mais cresce Em Bebedouro Fale com as melhores Imobiliárias da cidade E faça seu cadastro Uma realização Em compre urbanismo Perfil Junco Móveis em Junco Harmonia Satisfação Aconchego E beleza em cada ambiente Conjunto para varanda Para sala Jogos de jantar Mesas Cadeiras Poltronas E banquetas Móveis sob medida E exclusivos Perfil Junco Avenida Raul Furquim 984 Jardim Paraíso Bebedouro Venha nos fazer uma visita Telefone 3342 3470 Faça um ato de amor Doe sangue Doar sangue é seguro De graça Não apresenta riscos A sua saúde E salva vidas Munido de um documento Com foto Procure o Emonúcleo De Bebedouro Localizado anexo Ao hospital Júlia Pinto Caldeira De terça a sábado Das 7 horas As 11 e meia Da manhã É mais Brasil Todo dia Toda hora Todo mundo Tá ligado Caminho seguro FM Tá ligado Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Rádio mania da cidade Estamos apresentando O programa Falando de vida Muito bem Estamos de volta Em 107.9 Através das mídias sociais O Facebook Jesus Caminho Sander Asensio André Lopes Com acento Noé E Elane Cristina Alves Que bacana Bom Hoje estamos recebendo Em nosso programa Falando de vida Com Sander Asensio Comigo A profissional Da área da saúde Elane Cristina Elane Cristina Alves 45 anos Ela é natural de colina Pertinho da gente Aqui ó Onde reside Com sua mamãe Dona Maria Cristina Que é o seu alicerce De vida E um tio idoso Muito querido Se considera Bebedorense De coração Iniciou na área Da saúde Em 1999 Como Técnica de enfermagem Concursada No município de Colina Até início De 2005 Onde se exonerou Do cargo Para seguir A tão sonhada Profissão de enfermeira É um desafio Graduada Em enfermagem Pela Unifafib Bebedouro Acertei Elane Possui Especializações Pós-graduação Em enfermagem Do trabalho Pela Faculdade FAMERP FAMERP São José do Rio Preto São José do Rio Preto Eu escrevi o NIRP Lá na postagem Mas depois a gente corrige A gente corrige Seu de menos Ela se especializou em urgência Emergência E UTI Pela Unifafib E epidemiologia E vigilância em saúde Pela faculdade Unileia De Brasília Distrito Federal Iniciou como enfermeira Em 2005 Na usina de açúcar E álcool MB Próximo da gente Aqui Fica aí Município de Viradouro Morragudo Posteriormente Também foi convidada Para trabalhar No hospital municipal Júlia Pinto Caldeira Aqui em Bebedouro Com o passar do tempo Optou por permanecer Trabalhando Somente em Bebedouro Ela é concursada Desde 2009 Aqui no município De Bebedouro Atualmente Compõe a bela E competente Equipe do Sereste Centro de referência Em saúde Do trabalhador Elane É responsável Técnica Pelo serviço De saúde E responsável Pela estatística Epidemiológica Regional De acidente De trabalho E doenças Ocupacionais De 18 municípios Circunvizinhos Desenvolve Palestras Capacitações Educativas E de prevenções Em Bebedouro E nos municípios De abrangência Também É enfermeira Plantonista No hospital Municipal Júlia Pinto Caldeira Declara ser amante Da sua profissão Procura através De constantes estudos Mais conhecimentos Para se qualificar A cada dia mais Em prol Da colaboração E ajuda Ao próximo Durante Seus períodos De descanso Tem como lazer A pescaria Prática Dada De um tio Querido Que já faleceu Nesse diálogo Com ela Vamos conhecer melhor Sobre a sua vida Família Sua fé Trabalho Em importantes Comigo Nós vamos falar De vida Mesmo Muito obrigada Pela oportunidade Sandra Foi um convite Muito honroso Me sinto Gratificada Em estar aqui hoje E poder passar Um pouquinho Do meu conhecimento Da minha vida A vida A vida não é Somente feita De flores Eu estou Aprovando Viva Dessa história E Espero que cada um Conheça um pouquinho Da minha trajetória E tenha Um pouquinho De lição de vida Que acho que é bem Por aí O nosso encontro De hoje É poder Passar um pouco Da lição de vida Que nós temos Nós muitas vezes Precisamos De nos vestir De super heróis Para poder Conseguir Superar o dia De hoje Para poder Viver o dia De amanhã Olha Elaine Nós estávamos falando No intervalo aqui E as vezes As pessoas Que nos conhecem Hoje Eu falo isso Com relação a todos Nós Seres humanos As pessoas Que nos conhecem Hoje Já conhecem Um produto pronto Mas não sabem A nossa história Não sabem Tudo aquilo Que a gente já passou Que a gente viveu Que a gente conquistou Que a gente sofreu Quais foram os preços Pagos Para que a gente Caminhe até aqui Né Então As vezes Eu estava falando Aqui com o André O André Ele é mais Introspectivo Ele é mais O André é mais chatinho Né André Né André Né Verjelinho Não André Estou brincando O André é gente boa Ele é meu cunhado Por isso que eu falo Assim dele Tem liberdade Para dizer O André é mais introspectivo E as vezes eu percebo Por exemplo Permita-me dizer André Que as vezes o André É mal interpretado Porque ele é mais Introspectivo Gosta de tudo direitinho Né E o pessoal Não sabe Quão boa A pessoa ele é Né Quão bacana Ele é Né Pega no meu pé Briga comigo Marcelinho É Olha pra câmera É a rédea Perfeccionista Perfeccionista E as vezes as pessoas Com esse perfil Né Elane É mal interpretada Então eu percebo É uma pessoa séria É uma pessoa séria Brava De jeito de ser De jeito de ser Não somos todos iguais Não Se fôssemos todos iguais Seria muito complicado Se todo mundo fosse Maçã O que seria do abacaxi? O que seria do limão? Não é verdade? O que seria da laranja? Então tem que haver Essa Essa miscigenação Fala que é São as qualidades Né Se o limão é azedo É porque ele Foi determinado Que ele seja azedo A mesma coisa A laranja Se ela Muitas vezes Ela tá bem docinha Muitas vezes Ela tá meia azeda Então cada um tem Sua qualidade É verdade Eu acho que eu sou muito azedo Acho que não Sou implicante pra caramba Também Nossa Mas acho que mais Que é o André Né André? Verdade Olha Nós temos aqui Manifestações O André Farina Mandou mensagem No WhatsApp André? O que ele falou aí? Ele é de Santo André E está ligado Aqui na sua entrevista Elayne Seu amigo? É Meu primo Eu tenho familiares Lá em Santo André Um abraço Você viu que com a internet Não tem barreira Não tem barreira Estamos transmitindo Para o mundo O transmissor Tem uma limitação Né Marcelinho? Mas vi internet Aqui ó Estamos falando com o mundo Eu já vi que tem bastante Gente da Regional Tá ligado Assistindo Ó O Marivaldo Oliveira Bom dia a todos Colocou um monte de coraçãozinho Pra você Elayne O Marivaldo é profissional Da área da saúde? O Marivaldo Ele foi paciente No hospital Né? Num momento Doloroso da vida dele E a gente se reencontrou No shopping Recentemente Que bacana E ele é um paciente Hoje um grande amigo Né? Que bom Que eu considero muito Ele teve um grave acidente Teve as duas pernas amputadas E hoje ele Se recuperou Um grande herói Tá bem Eu vi a foto dele lá Um guerreiro Um guerreiro É uma pessoa que tá lutando aí Em prol da vida Que legal né? E tá bem Graças a Deus Graças a Deus Olha eu vi que mesmo faltando as suas pernas Isso não impede De andar de caminhar E de ser feliz Então Marivaldo Parabéns É um grande exemplo De superação também De superação Né? Que bacana Rodrigo Almeida André Nosso amigo Rodrigo Almeida Lá de Casa Branca Um grande abraço Sander Assenso Sou seu fã Ô meus amigos Eu que sou seu fã Então um abração pra você Continue ligado Sucesso Viu? Bom trabalho O Beto Lima Grande amiga Elayne É o Beto Lima Ele é motorista de ambulância Lá de Colina Ó que bacana A gente trabalhou um período junto Também uma excelente pessoa Aliás Elayne Esses motoristas de ambulância Na grande maioria dos casos São pessoas sensacionais Isso é verdade Em 2010 eu sofri um acidente Acho que já contei isso aqui E aí né Eu precisei ser transportado Removido Claro A primeira assistência É o pessoal do corpo de bombeiro Que te dá Ser levado ao hospital Depois você conta com o serviço de ambulância É E o pessoal do serviço de ambulância Sempre muito atencioso Aliás meus parabéns Aí o pessoal do serviço de ambulância Aqui do município de Bebedouro Vocês são sensacionais Gente boa demais Obrigado Tenha esse respeito Essa gratidão Elayne Gostaríamos que você contasse um pouquinho De forma progressiva Aí sobre a sua infância Né Até onde você pode Você quer contar Fica à vontade Isso não é um interrogatório É um diálogo É uma entrevista bacana E essa sua paixão aí O que foi Chamando a sua atenção Porque Quando a gente é criança Sempre tem alguma coisa Que vai no chamão Devagarzinho Vai ficando Vai suando aquele alarminho Na mente Entendeu E vai te levando Vai conduzindo Né Por exemplo Por exemplo No meu caso Eu sonhava com três profissões Trabalhar com tecnologia Ser jornalista Ou ser médico Médico Infelizmente Eu não consegui ser Por detrimento De questões Principalmente financeiras Né Meus pais me deram o melhor Mas infelizmente Não tiveram condição É Trabalhar com tecnologia Graças a Deus Deus me deu Essa honra Minha ao André E me tornar jornalista Me tornei depois de maduro já Né Então De três profissões Consegui duas Agora médico Acho que não é mais possível Aos 49 anos Se eu me tornar Conseguisse me tornar médico Hoje Marcelinha Me tornar médico Com 70 anos Né Já não ia aguentar Os plantões A correria Né Não ia aguentar Mas conta pra gente Elaine Bom Eu tive uma infância Humilde Mas A gente se alegrava com pouco A gente não tinha muito Aliás A gente nessa época A gente se encantava Com bolinha de meia Com carrinho de rolemã Gente moleque É bem assim Qualquer pouca coisa Era motivo de muita alegria Né A minha infância Foi uma infância boa Né Apesar de Da gente não ter Tanto Luxo Né Na realidade Luxo nenhum As nossas bonecas Eram as espigas de milho Né Do meu avô Fazia Plantava os milhos E a gente brincava com a boneca É brinquedo mesmo A gente não Tinha condições De ter tantos Mas Na medida do possível A gente sempre Ganhava Alguma coisinha Algum brinquedinho É Nossa maior brincadeira Era brincar com barro Né A gente brincava muito Com barro Principalmente Moldar Fazer Fazia coxinhas Bolo Então É O André Brincou bastante Isso aí Quando ele era criança Só que além disso Marcelinha Dele Brincar coxinha Ele comia As coxinhas Que ele fazia Não O André Fazia de barro Ele brincava Fazia as coisinhas De barro Depois comia Ai André Faz mal Rapaz Pode fazer isso não Essa infância Foi uma parte Da minha vida Que a gente guarda Acho que é um marco Da nossa história E foram muitas brincadeiras No barro Brincar na lama Nossa Elane Jogar lama Um no outro Jogar lama A gente passou por tudo isso Bacana demais Marcelinha Nossa Bexiga d'água E quando vinha E quando vinha Os parentes Lá de Santo André Vinha aquela molecada toda Aí fazia a brincadeira Na lama Que ele se sujasse mais Ganhava um brinde E tinha um tio Que ele já Ele quem dava os brindes E Então era aquela farra Tinha que sujar até o cabelo Né Elane Tudo Sabuar o cabelo de lama Marcelinha Tinha que sujar tudo Olha rapaz Imagina André Onde você vai Ó O André vai lá na recepção Marcelinha Fazer fofoca de nós Não pode ver Não Não pode Muito bem Tá ao vivo Ele que esquece É Isso aí Então essa infância Foi uma infância Muito boa A gente Brincava Tinha Os puxões de orelha Eu lembro que Na comemoração De 50 anos Dos meus avós A gente estava Tudo brincando No barro E estava dando A hora de tomar o banho Cadê a água Tinha acabado a água Todo mundo Sujo de barro E foi uma Celebração Na igreja Na igreja Depois teve Ah Tinha horário Para acontecer Tinha horário Para acontecer E aí vai Baldear a água Para a gente Pelo menos Se limpar E bem representável Na igreja E essa fase Passa a se moldar A se definir Né Elaine Aí Teve essa sua Paixão Vamos dizer assim Pela área da saúde Foi Eu convivi Nessa Nessa transição Da infância Para a adolescência Eu convivi De perto O adoecimento Do meu avô Que faleceu Com câncer Então a gente Teve esse convívio A gente viu A experiência Dentro de casa E logo depois A gente também Teve de um outro tio Que também faleceu Muito jovem E isso foi Estimulando A estar procurando O porquê O porquê Da doença O porquê Disso tudo E é onde Que eu já Desde a adolescência Bem dizer Na infância Já comecei A me apaixonar Pela área da saúde Você Nessa experiência Difícil Porque é difícil A gente perder Quem a gente ama Muito Você deve ter visto Vários profissionais Cuidar Do seu Do seu avô Do seu tio E isso Você acha que Chamou sua atenção O que mais Me chamou A atenção Foi Ver a dor Ver o sofrimento E na época Não saber Como lidar Então isso Para mim Eu queria aprender Também não tínhamos Recursos Não Na época Não Hoje a gente Fazendo um comentário Como você está dizendo Por exemplo Nós temos O hospital Palitivista Não sei se é isso Para o tratamento paliativo Que É ligado Ao hospital Do amor Em Barretos Que é o hospital São Judas Os pacientes Em tratamentos paliativos São Ficam ali E nós vemos Que esse período Da vida terrena Desses pacientes Eles são Muito bem tratados Eles Os médicos São treinados Para isso Os enfermeiros Também Para que eles Não sintam dor Ou se tiver dor Que sintam O mínimo possível Ou seja E a passagem Da vida terrena Para a vida espiritual Aconteça de uma forma Bastante em paz Digna Digna Muito em paz É um trabalho maravilhoso Que o hospital Do amor Sob direção Geral Do Henrique Prata E de toda Sua linda equipe Mas Foi difícil Essa sua experiência De acompanhar Esse processo Em casa Uma pena Né Elayne Que talvez Não existíamos Não tínhamos Recursos Que temos hoje Na época Ele ficou Hospitalizado E a gente Tinha procedimentos Que eu mesmo Fazia Minha mãe fazia E A gente viu Entre sai Da enfermagem Isso ia me chamando A atenção E principalmente Quando Porque quando A gente tem Um ente querido Adoecido A gente quer O melhor tratamento Do mundo Para aquela pessoa Então Por mais que a pessoa Haja Corretamente A gente Que é da família Ainda acha que é pouco Que é pouco E não é É o procedimento Para aquele momento E aí que eu fui entender Quando Que eu fui É A partir do momento Que eu entrei Para a saúde Que eu comecei a entender Que tudo isso Eram os procedimentos Que tinham que ser feitos Né Mas o amor Da profissão Acho que veio Desde a Da infância Já Foi construindo Dentro de mim Um amor Muito grande Ou seja Vou fazer uma comparação Simples Não vou dizer grosseira Mas É Naquele momento De limão Vamos dizer assim Você tentou Transformar ele Para a sua vida Hoje Como profissional Numa limonada Mais doce E saudável E tentando Levar as pessoas Uma melhor Qualidade de vida Né Diante do que você Viveu É isso? É isso mesmo A gente vai se deparando Com as perdas E a gente vai Tentando se fortalecer Procurando a Deus Um caminho E nesse caminho Que a gente procura Que a gente Tenta se reencontrar Com uma perda É um momento Que a gente Para Faz uma reflexão E a gente vê Que a vida continua E que temos que dar Mais um passo E temos que viver Mais um pouco Mais um pouco E temos que colaborar Para que outras pessoas Vivam melhor Muito bem Diante das dificuldades Né, Elaine Que a gente Vive A gente pode entender De que Por mais que a gente Passe por Dificuldades Sofrimentos Dissabores Como todos nós passamos Né É necessário Continuar caminhando Mesmo porque Nós temos Muitas pessoas Que são da nossa família Ou não Que de uma forma Ou outra Dependem da gente Ou Da nossa mão Ou da nossa palavra Ou do nosso trabalho Não é, Elaine? É Na minha família Eu Eu falo assim Que eu Coloquei todo mundo Embaixo das minhas asas Para que eu pudesse cuidar Superprotetora? Muito Muito Tem ciúme dos seus? Muito Mãezona? Mãezona É assim que elas falam Mãezona É mãe da sua mamãe? Mãe da minha mãe Mãe do seu tio? Mãe da minha mãe Mãe das minhas irmãs Mãe dos cunhados Dos sobrinhos Você é brava, Elaine? Você é brava Você dá bronca Quando precisa? Quando precisa Quando precisa Quando é necessário É Mas eu falo assim Que a gente é uma família Muito unida Né A gente é uma família Graças a Deus Um pelo outro Né Se um precisa O outro tem Vamos colaborar Minha mãe Pertinho A internet Hoje não curta a distância Logo ali Tem o Marcos Mais chamado De Bagacim Que é casado Com a minha irmã Mais nova A Geisa Inclusive a Geisa Fez um comentário Aqui ó Geisa Cristina Alves Simionato Parabéns Elaine Que orgulho De ser sua irmã Te amo E continue sendo Essa irmã Mãe de todos nós Acabei de dizer isso Ó o Marivaldo Aqui também Novamente ó Um grande abraço Para todos vocês Sander Asensio Elaine Cristina Alves É maravilhoso O trabalho de vocês Vou estar sempre acompanhando Um abençoado Final de semana Para vocês Podem contar comigo Para tudo Elaine Eu amo você Minha amiga Um brinde A vida Ó Marivaldo Deus te abençoe Querido Você é um herói Né? É um vencedor É um exemplo de vida Que bacana né Elaine Contar com o respeito O carinho Né? E gratidão De um amigo Tem preço que paga isso? Não tem Eu estava olhando Nas mensagens Né? Queria agradecer a todos Que deixaram lá Um pouquinho de carinho É Muito gratificante Muito emocionante Eu fiz a postagem Da entrevista Da Elaine E foram muitas Curtidas Depois vocês podem ir lá No facebook dela Ver né? Muitas foram as curtidas E muitos os comentários Eu acho que Eu acredito que Para cada curtida Houve um comentário Né? E aí a Elaine foi lá Curtiu todos os comentários Agradeceu Comentou Isso é muito legal Porque as pessoas Elas se manifestam E elas ficam esperando Da gente Também a nossa manifestação Elas Elas Esperam É Do nosso Do nosso Da nossa Da nossa Ação Uma reação Isso eu achei Muito bacana Né? Muito legal Marcelinho Tá no horário Do nosso apoio cultural Tá bom? Elaine Vamos aí Um breve intervalo Que é o apoio cultural Ô Marcelo Eu acho que a gente Podia pôr apoio cultural Porque eu quero Investigar bastante A vida da Elaine Que se a gente Colocar música Vai comer um tempo Né? Olha Cadê a Rosana Alves Que eu não vi ela Hoje por aqui Cadê ela? Rosana Você tá fazendo almoço Do Padre Rodrigo César Baroni Tá muito ocupada aí É Fala pro Padre Rodrigo Que a hora que eu sair daqui Eu vou almoçar Mentira Brincadeira É brincadeira Mas um dia eu apareço aí Tá bom? Então Marcelinho Vamos lá Nosso apoio cultural E a gente volta Com esse papo bacana Com a Elaine aqui Que ela tem muita coisa Pra falar com a gente Tá bom? Então Rapidinho A gente tá de volta Até já A livraria Jesus Caminho Seguro Tem como missão Evangelizar através de produtos católicos Aqui você encontra Leitura que pode transformar sua vida DVDs de filmes Shows e palestras E CDs para a família toda Livros e brincadeiras para evangelizar as crianças de forma divertida Vários tamanhos e modelos de imagens, crucifixos, quadros e capelinhas Camisetas masculinas, femininas e infantis Bijuterias, escapulários, terços e lembranças para batizados Primeira Eucaristia, crisma e casamento Produtos que evangelizam é na livraria Jesus Caminho Seguro Rua São João 722 Centro Telefone 3344-3902 Quero anunciar Que Jesus é o nosso salvador Bazar de novos e usados Unindo partilha, voluntariado, evangelização e sustentabilidade No bazar você encontra preços populares Móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, utilidade doméstica Brinquedos, roupas, sapatos e acessórios Todos recebidos em doação A renda é destinada aos projetos da comunidade Jesus Caminho Seguro Adquire o que você precisa fazendo muita economia E para doar, entregue diretamente no bazar Ou solicite a retirada por telefone Bazar de novos e usados Fica a rua Lucas Evangelista 1272 Telefone 99773-1000 Ligue para nós Buscamos sua doação Faça parte você também da família de apoios culturais Rádio Caminho Seguro FM A Rádio da Paz A desentupidora Oliveira Toledo Desentope ralos, bacias sanitárias, redes de esgoto, redes de águas pluvial Com máquinas especiais em residências, comércios e indústrias Além de possuir modernos equipamentos para localização de vazamentos de água Desentupidora Oliveira Toledo Há mais de 21 anos construindo e reformando Profissionais especializados para atender o ebedouro e região Desentupidora Oliveira Toledo Trabalha com diversas companhias de seguro Ligue e agende uma visita 992004765 Ou 997093927 Marcianos Despachante Licenciamento, transferência de veículos, renovação de CNH e despachos em geral Tudo isso com a qualidade e profissionalismo De quem está há 26 anos atendendo você e sua empresa facilitando assim a sua vida Venha nos visitar e faça um orçamento no seu documento sem compromisso Marcianos Despachante Também com a facilidade do pagamento parcelado para você nos cartões de crédito Marcianos Despachante Rua Oscar Weneck 1397 Telefone 3342 4410 Sufoco Eletromecânica Especializadas em alarmes, baterias, injeção eletrônica, elétrica, mecânica em geral Equipe de profissionais especializados Preparados para trabalhar com todas as marcas de veículos Nacionais e importados Sufoco Eletromecânica Qualidade e bom serviço Ótimos preços Sufoco Fica A Rua Brandão Veras 2439 Jardim Esplanada Ligue 3343 1136 Marim Portões Nossa especialidade é o seu portão Fabricação de todos os modelos e tamanhos de portões e automatização Marim Portões Atendimento ao cliente com hora marcada Fale direto com o dono 996181485 Marim Portões e automatização Fica na Rua Brandão Veras 2535 Jardim Marajá A frente da sua casa Ficará mais bonita e elegante com o portão da Marim Portões Toda criança tem o direito de ser vacinada Vacinar o seu filho é o único jeito de protegê-lo de várias doenças graves Por isso siga corretamente o calendário de vacinação E as datas escritas no cartão da criança E fique atento às campanhas de vacinação que acontecem na sua comunidade Vacinar é um ato de amor e de respeito para com a vida de seu filho Pastoral da criança Olha, não aquilo que te agrada Mas aquilo que mais agrada a Deus Comunidade Jesus Caminho Seguro Em Cristo somos novas criaturas A frequência mais alta do seu rádio Caminho Seguro FM Voltamos a apresentar o programa Falando de Vida Ok, estamos de volta em 107.9 Rádio Caminho Seguro FM A emissora da Paz, o Som da Vida André, você trouxe um café para a gente aqui? Parabéns, André Você está ficando bom, hein? Muito bem, Elane Obrigada Você não toma café? Agora não Eu... Eu tomo café com açúcar Eu também E um monte de açúcar Está tudo errado, mas... Não, um monte não Não, Elane Ó Eu vou falar uma coisa na minha... É prejudicial Eu sei disso Eu não tomo café com açúcar É açúcar com café É, eu ponho açúcar e depois eu ponho... Aí é pior Mas, gente O café é gostoso Mas você tomar ele amargo Olha, eu admiro você, meu querido Que toma café Sem açúcar Ou sem adoçante Eu te admiro Você é um guerreiro Porque não dá para tomar café Se não for doce, viu, Elane Mas você faz mal Eu tenho consciência que faz mal Mas não dá Então fica naquele impasse ali Tomo café ou não tomo? Sabe o que eu faço às vezes? Ah, deixa quieto o café Eu não quero não Eu não tomo café É, café muito doce Não dá não Não dá, né? Não Elane, conta para a gente aí Como é que foi essa sua decisão De ir para a área da saúde, né? Chegou o momento agora Né, você... A gente leu no seu currículo Que você era funcionária concursada Do município de Colina Como técnica em enfermagem Não enfermeira Era como técnica E aí você decidiu voar Alçar voos maiores É, eu... Na fase dos meus estudos, né? Eu falo que eu amo bebedouro Porque do nada eu resolvi Fazer o terceiro colegial Aqui no Paraíso Camalcante Que engraçado Todo mundo gosta de bebedouro, né? É, minha paixão É uma cidade realmente acolhedora De um povo bacana Um povo acolhedor Eu vou dizer uma coisa aqui por mim, tá? É uma... Uma pequena, mas muito pequena Parcela da população de bebedouro Não é simpática A grande maioria A grande maioria Posso dizer assim, noventa e oito por cento dos moradores São naturalmente sensacionais E eu vim fazer o terceiro colegial aqui Eu não conhecia ninguém Entrei na sala de aula Não conhecia ninguém Mas eu vim Com a cara e com a coragem Eu achava que tinha um propósito De eu estar aqui Elane, mas é tão ruim Quando a gente chega num lugar E conhece ninguém Mas eu encarei A pessoa ir se ambientando com a gente A gente com as pessoas É duro, né? Nesse momento eu conheci muitas pessoas Tem pessoa que eu vou guardar Pro resto da vida Vai ser eterno na minha vida Nesse momento Que eu passei aqui em bebedouro Você quer citar o nome? Não, são pessoas São pessoas especiais Que foram mãos amigas Que estiveram ali Pra te ajudar Que se tornaram amigos Que bom Através de um grande amigo também Conheci muito a fé Que bom A religião Que bom E isso eu vou guardar Pra toda a minha vida Certo Passei o terceiro colegial Aqui em bebedouro Eu falei E agora? É Tinha muitos sonhos Muitas vontades Mas as condições financeiras Eram mínimas E foi onde que eu optei Fiz um curso de instrumentação cirúrgica Aí eu não poderia atuar Somente com a instrumentação cirúrgica E foi onde que saiu o curso De enfermagem em Barretos No Paula Souza E eu fui Passei Tinha um vestibular Instituto Paula Souza É a ETEC Viu, pessoal? ETEC Nossa, escola maravilhosa Eu fiz o auxiliar e o técnico Junto Logo terminando Eu já entrei Pro concurso Prestei o concurso Passei E comecei a trabalhar Que bacana Aí eu trabalhei Eu lembro que na época Eu trabalhei um mês Dentro do hospital Isso em que cidade? Em Colina Em Colina Foi onde eu concursei Em Colina Aí eu comecei meu trabalho No hospital De Colina No hospital José Venância E logo depois Um coordenador da enfermagem Que tinha na época Me chamou e falou A partir de manhã Você está no pronto-socorro Que grande desafio Mas esse era Não é fácil, não Mas dentro de mim Esse era o meu sonho Eu só queria trabalhar Com urgência e emergência E acho que Muitas das pessoas Que entram na área da saúde Tem essa vontade Esse desejo E eu fui Tinha um médico Que era um pouco difícil De trabalhar com ele Mas pra mim Foi um grande professor Que bom E aí eu comecei a desenvolver E sempre querendo Aprender mais Querendo saber mais E sempre estudando Aprendendo técnicas E foi onde que Teve um despertar Minha família Não tinha condições Mas minha irmã Estudou Eu tenho uma irmã Fisioterapeuta A outra É publicitária Então as duas Estudaram No mesmo Quase mesmo tempo Então as condições Ficaram mínimas Então eu tive que Esperar um pouco Aí eu Estudando Só dentro de mim Pegava um livro Pegava Alguma coisa Direcionada à saúde E foi quando No passar dos anos Surgiu a Faculdade Em Barretos Eu falei Eu vou Prestar Vou encarar Vou encarar O primeiro dia de aula Eu quase Chorecei Na realidade Quando eu fui Pra pegar um ônibus Lá em Colina Pra vir pra Bebedouro Uma colega Mas você Vai fazer Faculdade Pra que Você vai Fazer Faculdade Você não Vai dar Conta De pagar Nossa Então eu Passei Logo de cara Eu passei Por isso Eu vou contar Uma coisa Pra você Gente Eu falo Poder Sempre Com todo Respeito E o Marcelinho Aos nossos Espectadores Aos nossos Ouvintes Não sei Quem é essa Pessoa Mas eu vou Dizer por mim Ô gente Sinceramente Tem hora Que o capeta Não vem Mas manda O secretário Pra encher As paciências Desculpa Dizer isso Que que é isso Quer Quer dar Palavra De desmotivação Guarde pra si Mas isso Foi o que Eu falo Você André Não tá ouvindo Essas coisas Não Vamos seguir Em frente Essas palavras Foi como Fortalecer Aí que A gente Pega Firmemente Né Marcelinho E Fala Vamos em frente Se o bicho Tá mandando Esses recados É porque O meu futuro É muito bom Né Lani Muito bom Aí me fortaleci Estudando E trabalhando Né Passei uma fase difícil Dentro da faculdade Que o dinheiro Era contado Tinha muitas vezes Que beber água Pra passar a fome Nossa É duro Mas Eu venci Graças a Deus Eu venci essa batalha Foram noites Trabalhando Trabalhava a noite inteira Vinha pra faculdade Trabalho da faculdade Pra entregar Trabalho da faculdade Pra entregar Foi uma fase Muito difícil Mas teve muitas Pessoas boas Que me acompanharam Que tiveram na minha vida Principalmente A minha família Que sempre Teve do meu lado Você sabe Que existem Eu sempre digo Que existem amigos Que são anjos Disfarçados de gente É Isso é verdade Não são? Isso é verdade Amigos Parênteses Quando eu falo amigos Tá incluso parênteses Também Tem pessoas Que são anjos Disfarçados de gente Na nossa vida Às vezes O capeta Não vem e manda O secretário Mas Deus manda Os seus anjos Em forma de gente Pra nos abençoar Posso só ler Uma frase O padre Fábio É uma frase do padre Fábio André Você não vai aparecer não? O padre Fábio Estava caminhando na praia De repente Um fiel reconhece Para e diz Em plena terça-feira Caminhando na praia Padre Aí ele responde Estou de férias Filho Padre O inimigo Não tira férias O padre respondeu Eu sei Ele até mandou aqui Para me atormentar Verdade Verdade Aí ele é deselegante Não é né Ah Que que é isso Pera aí gente Ele é ser humano também O que esse homem trabalha Produz em prol da vida Das pessoas Não merece descanso Todo mundo merece né Todo mundo merece Mas isso eu quero dizer Sobre as mensagens negativas É Chegam muito Muito Todo tempo É todo momento Poucos são os que torcem Para o sucesso Não vai dar certo Não vai conseguir Só que eu aprendi O André Eu aprendi Todas as coisas negativas Que vem Para mim Para minha vida Ou para o meu trabalho Eu tento transformar elas Em coisas maiores Né Eu tento transformar elas Em prosperidade Toda a negatividade Que vem para mim Eu tenho um Deus muito grande Dentro de mim Que não chega A me afetar mais Já me afetou muito Hoje não Hoje tudo que vem de ruim Eu trabalho Eu construo dentro de mim Um objetivo maior Para mostrar Que ainda o bem prevalece Sem dúvida Devolve a vida Uma mensagem positiva Ainda ontem Ontem a noite Estava num local Com os amigos E aí uma pessoa Falou assim Para mim Que nós Às vezes Pedimos errado Quando a gente Começa somente A pedir Que você Começa a lamentar Aí a vida Começa às vezes Te oferecer Coisas contrárias Porque você Está lamentando E a lamentação Não é muito legal Então o que você Está fazendo Você fala com Deus Você pede para Deus E Deus O que Ele faz Com essa atitude Ele te abençoa E toda aquela coisa Que foi mandada Contrária Contra você Acaba se tornando Bênção na sua vida Na maioria das vezes Eu posso dizer Que todas as vezes Realmente Elas se transformam Em bênçãos Eu passei por Muitas situações Na qual Eu falo muito Com Deus E Deus Num momento certo Ele me mostra A bênção Que está por vir E que vem E que está Na minha vida Amém Amém Elane É A sua fé Né É algo latente Aí Na sua Na sua vida Claro que nós Não somos perfeitos Somos humanos Não somos perfeitos Somos humanos Somos humanos E como humanos É necessário Com que todo dia A gente Regue a nossa fé Que a gente Esteja Constantemente À disposição Da vontade Do Espírito de Deus Para nos moldar Fala um pouquinho Dessa Sua fé É Momentos decisivos Na sua vida Que você teve Que aplicar O exercício da fé E né Você estava até me falando Durante o intervalo Aqui Sinta-se à vontade Para você falar O que você quiser Com relação A fé Porque Elane São muitas as pessoas Que estão nos ouvindo Nos assistindo E que vão nos assistir Depois E de repente Deus permitiu Esse programa Para que uma pessoa De repente Como uma alma É valiosa Para Deus De repente Uma pessoa Que te ouvi falando Da experiência Que você teve Que você viveu De fé E que Deus te honrou Pode ser o divisor De águas Na vida Dessa pessoa Várias pessoas Podem ser alcançadas Mas se pelo menos Uma for alcançada Valeu O nosso programa De hoje Não é? Verdade É Eu não estou aqui Por acaso É Tudo é pela vontade De Deus Tudo é na vontade De Deus Eu passei por momentos Muito difíceis Na minha vida É Começou Com problemas De saúde Minha fé Será É eterna Mas Deus Às vezes Nos coloca Em caminhos Complicados E difíceis Não como Não vejo como Uma aprovação Mas uma permissão Para que a gente aprenda Tem um ditado Que nos ensine Para a gente poder ensinar O próximo Que diz que Quem ganha As batalhas São os grandes lutadores Sem dúvida É Então uma fase Da minha vida Eu Falando um pouquinho De De doenças Né Eu tive Dengue hemorrágica Olha Sério Eu tive Dengue hemorrágica Eu trabalhei todos os dias Olha Adoecida É Depois de um tempo Já me recuperando É Eu peguei uma bactéria hospitalar Na parede abdominal Não é brincadeira não E nesse momento Foi um momento De Muito difícil Para mim Foi um momento Que eu adoeci muito E eu tive muito apoio Da minha família Minha mãe Minhas irmãs Só para retratar um pouquinho Nós somos em quatro irmãs De sangue E eu tenho uma De coração Que benção Que foi adotada Pela minha mãe Já grandona Já Mas ela é pequenininha Tem um metro e meio Mas é uma grande mulher É uma grande mulher É a Yara Lá de O Yara Um abraço Viu Para você De Santo André E a todos os irmãs Irmãs Da Elaine A Yara está em Santo André Santo André Que bacana Então Nesse momento Eu sofri muito Foi muito dolorido Essa Foi evoluindo De uma forma muito ruim E Eu passava por um médico Faz isso Faz aquilo E depois Me encaminhou Para um cirurgião Aí o cirurgião Me encaminhou Para um outro médico De pequena cirurgia E Eu fiquei muito mal Muito mal Fazia exames Toda semana E febre E até que Eu tive Deus colocou Uma pessoa muito boa Na minha vida Que ele falou assim Foi um médico Ele falou assim Vamos tratar Só que ele conseguiu Tratar de mim Até um certo ponto Aí depois Eu fui tratar em Barretos Com Médico Néfro De lá Por causa do risco De estar atingindo Um rim Mas eu trabalhei Todos os dias Nossa Lutando E trabalhando Não faltei Um dia do serviço Eu trabalhei Todos os dias E nessa época Ainda eu trabalhava Em Bebedouro Em Viradouro E Morragudo Meu Deus Mas por fim Consegui superar Tudo isso Teve momentos Do laboratório Ligar para mim Você precisa Colher novos exames Porque Está muito alto O teu quadro De infecção E até que Conseguimos Eliminar Essa bactéria Graças a Deus E foi um momento Que eu conversei Muito com Deus E eu pedia para Deus A cura A cura E eu trabalhava muito Dentro da UTI Na época Eu tinha Os respiradores Dentro E poderia ser um foco Mas não Não tive pessoas Assim dentro Que me apoiaram tanto Para que Investigasse melhor Então eu me cuidei Eu Minha família Que me cuidou Tomando muito cuidado Minha mãe que esteve ali O tempo todo comigo Mas Deus foi soberano Soberano na minha vida Nesse momento E Eu melhorei Graças a Deus Eu consegui Superar tudo isso Verei a bactéria Isso é muito comum Dentro da área da saúde Não foi por um descuido Mesmo com todo o cuidado Mesmo com todo o cuidado Isso não foi um descuido Foi É contaminação mesmo Por isso que A gente fala muito Que os profissionais da saúde Eles estão muito expostos A tudo Expostos É verdade E a gente tem que aprender A se identificar Né Ou aparecer um Isso começou com um vermelhinho Na minha barriga E eu vi que não era Normal Normal né E o médico Isso não é nada Aí no outro dia aumentou Isso não é nada E Aí até que se agravou E Por fim foi Foi feito os exames E era uma bactéria Mas superei Graças a Deus Esses foram os desafios pequenos Que eu tive Né Ainda Continuei trabalhando Em momento algum Eu faltei do trabalho Mesmo Adoecida Com febre Eu tive nos plantões Naquela época Eu fazia Trabalhava mais a noite Na usina Era o dia todo Eu saia muitas vezes Da usina E vinha pro hospital É Só pra explicar Pros nossos espectadores De que neste momento A Eleni tava falando Aqui pra mim No intervalo Que mesmo ela Enfrentando esse problema Ela sempre teve Muito cuidado Com ela Com ela mesmo Sempre com luva Com avental Até Lidando com esse tipo De problema Pra que ela também Não transferisse Pro ambiente Esse problema de saúde Que ela tinha Ela falou pra mim Sandy Eu tinha um cuidado Redobrado Triplicado Para comigo E pra que eu também Não me contaminasse Com outras bactérias Então E ela não pôde deixar O exercício da sua função Porque se deixasse O exercício da sua função É difícil Tem hora que a gente É colocado numa situação Na vida Que Eu falo porque já aconteceu Comigo Eu com cólica renal Aguda Tendo que trabalhar E tendo que Viajar 600, 700, 800 quilômetros Com cólica renal Ninguém sabe disso Mas não foi nenhum Não foi nem Foram 15 dias Assim Né E tinha dia que eu chegava A chorar no volante De tanto Que aquilo doía O André Tá aqui presente Sabe disso Né Então Eu te entendo Elane Às vezes a gente E eu Me submeti a esse tipo De coisa Pela necessidade De honrar Com os meus compromissos Como pai Como chefe de família Enfim Então eu te entendo Se você Deixasse A necessidade Que nós tínhamos Naquele momento Era de De repouso Mas não foi possível Em detrimento Dos compromissos Que a gente tinha Dos compromissos Assumidos Né É difícil Olha a situação Que a gente fica Às vezes Né Eu me preocupava mais Em honrar O meu trabalho Né Em honrar Aquilo que eu estava Desenvolvendo Com o maior cuidado Possível Né Nesse momento Não era nada Não tinha possibilidade De eu transmitir Nada Para ninguém Mas mesmo assim Você me disse Olha Tinha todo o cuidado A gente tem que ter A consciência Né De que O que a gente passa Não deixa De próximo A escolha da sua profissão Neste momento Lhe custou caro Né É Mesmo Mesmo sem você se arrepender Mas de forma imediata Grosseira Você pagou um preço caro Por estar ali Né É a sensação Né Eu Eu tive a sensação De cuidar E ter que ser cuidada Cuidada Né Né Então Foi um momento difícil Mas foi superado Graças a Deus Graças a Deus Infelizmente Todos os profissionais Da área da saúde Médicos Enfermeiros Enfermeiras Fisioterapeutas Por mais que o hospital Tenha A sua Higienização Feita Conforme É Determinado Pelos órgãos de saúde Pelo Ministério da Saúde As bactérias Os vírus Estão cada vez mais fortes Né Prova disso O coronavírus Aí Pois até vou pedir Que você nos dê Algumas dicas Porque tá aí Tá latente Todo mundo tá vendo Tá acontecendo Né E Mas é É uma luta Constante Contra esses bichinhos Minúsculos Mas que oferecem risco A nós a todo momento A todo momento Com todos os cuidados Né Alain Essa foi uma parte Né Uma parte da sua vida Né É uma parte Assim da minha Da minha dor E continuar Na profissão Foi uma escolha Divina Na minha vida É uma escolha Que eu fiz De coração Eu tive Outras oportunidades E Eu permaneci Na profissão E tive Outras oportunidades Pra trabalhar Em outros lugares Mas Bebedouro Sempre foi Minha paixão Está no seu coração Está no meu coração Muito bem Quanto tempo nós temos André É Nós Elayne Nós vamos Um breve intervalo Que é um apoio cultural Rapidinho A gente tá de volta E a gente continua Esse papo Bem bacana Aqui com a Com a Elayne Tá bom Depois Elayne É Gostaríamos que você falasse É De continuidade Da sua história O nosso programa Meio dia Né André Nós temos mais meia hora Né Aí você Nesse último bloco Elayne Você Continuasse contando A sua história E nos desse As dicas Não só do coronavírus Né E você falasse O seguinte O trabalho que você Executa hoje Dentro do Sereste Né Eu vi que você Trabalha com palestra Principalmente instrução Com prevenção Né Com relação A saúde do trabalhador Isso é muito importante A prevenção Se não for tão importante Até mais Né A prevenção É até muito mais importante Que o próprio tratamento Né É Esse é o meu ponto de vista Minha linha de trabalho Trabalhar em cima da prevenção Prevenção Né É Você cuidar da pessoa Adoecida Do trabalhador Adoecido É uma perda Muito grande Então acho que a gente Tem que trabalhar Primeiramente Na prevenção Muito bem Vamos ao nosso intervalo A gente volta rapidinho Apoio cultural Minutinho A gente está de volta Tá bom? Até já Viva conosco todos os momentos Em honra São José Participando de 16 a 18 de março Do tríduo com Santa Missa A ele dedicado Às 19h30 na Capela de São José No Residencial Bebedouro Presidirá a celebração Na segunda 16 Padre Bruno César Siqueira Da paróquia Santo Antônio de Pradópolis Na terça 17 Padre Rodrigo César Barone Paroco da paróquia São Judas Tadeu Na quarta 18 Padre Adilson Pedro da Silva Diretor espiritual do seminário Diocesano Nossa Senhora do Carmo E na quinta 19 de março Às 19h30 Somos chamados a participar Com amor e devoção Da solenidade de São José Com benção especial aos pais E sorteio de uma imagem Preside a celebração O paróquia da São Judas Tadeu Padre Rodrigo César Barone São José Vencedor em todas as batalhas Rogai por nós Esta programação É mantida por apoio cultural Produtor rural Na Copercitrus você encontra Defensivos, fertilizantes Adubos foliares, sementes Produtos veterinários Rações, máquinas e implementos agrícolas Baterias, lubrificantes Pneus, pirelli, linha passeio, carga e agrícola Lavadoras de alta pressão Ferramentas elétricas e manuais Aproveite Copercitrus em Bebedouro Na Avenida Guito Estamato 530 Copercitrus Soluções integradas Resultados Sustentáveis Agora em Bebedouro Uma nova opção para pintar sua casa Com produtos de ótimas marcas E preços super especiais Arte Cor Tintas Venha conferir como é barato ter sua casa Do seu gosto e com facilidades para pagar Arte Cor Tintas Representante Luxcolor e Eucatex Avenida Allan Kardec 1420 Telefone 3345 8095 Ligue E entregamos para você Aparelho ortodôntico invisível em Bebedouro É na Odonto Company Mais discreto Mais confortável Com alinhadores removíveis Por isso Não interferem na higiene diária Odonto Company Bebedouro Rua São João Número 761 1733421741 A agropecuária Nossa Senhora Aparecida Loja do Jim tem novidades Acabou a ração de seu animalzinho? Tem urgência? Não consegue vir na loja? É só ligar que nós entregamos na hora Sem despesa adicional Só na loja do Jim você tem ambiente climatizado O melhor atendimento Sempre com variedades de produtos E muitas novidades Pergunte as nossas atendentes Na loja do Jim tem sempre os melhores preços Pois somos distribuidores Dividimos suas compras em até 12 vezes No cartão de crédito sem juros E agora para esse verão Temos o delicioso sorvete Grampalato Anote nossos telefones 3342-699-3345-1107 E o nosso WhatsApp 17991010995 Churrascaria Recanto Gaúcho Delicioso rodízio e self-service Com 40 tipos de saladas 10 pratos quentes E carne assada a escolher Uma deliciosa refeição na Churrascaria Recanto Gaúcho Ambiente familiar e climatizado Você encontra aqui na Churrascaria Recanto Gaúcho Rua Terra Rocha, número 120 Jardim Talarico Ao lado da rodoviária Fone 3342-5575 Ou 3342-5751 O plano mútuo da funerária São João tem possibilitado a família bebedorense região Prestarem aos seus entes queridos atendimento funerário com dignidade e respeito Visando atender aos anseios da comunidade A funerária São João oferece também um plano mensal Que se encaixa perfeitamente em seu orçamento Inclusive com acesso aos benefícios já existentes Fique em paz protegendo você e sua família Acompanhe nossa página no Facebook Com notas de falecimentos diárias e semanais E atenção contribuinte Na indicação do novo contribuinte Ganha isenção na próxima taxa do seu plano Para maiores informações Ligue 3342-5771 Aqui em Bebedouro E 3361-1024 Monte Azul Paulista Funerária São João Amparo fiel nas horas difíceis Se Deus viesse a nossa porta Como seria recebido? Se o Papa viesse a nossa porta Como seria recebido? Pois então O pobre O doente Que vier a nossa porta É um outro Cristo Que nos procura Estamos apresentando O programa Falando de Vida Muito bem Muito bem Estamos de volta Com o nosso programa Falando de Vida Aqui na Rádio Caminho Segura FM Elaine Olha Você Tem uma experiência Como profissional E também como paciente Você contando isso Nos faz refletir muito Com relação A fragilidade da vida humana Eu vou aproveitar um pouquinho Um ganchinho aí Tudo aquilo que você disse E dizer a você que está nos assistindo Nos ouvindo Nós precisamos Eu me coloco Dentro desse comentário Que eu vou dizer Nós precisamos ter consciência De que nós não somos nada Às vezes o homem Quando eu falo homem O ser humano É tão prepotente Ah porque eu Porque eu faço Porque eu aconteço Gente Nós fazemos Acontecemos Chegamos até onde A vida E Deus nos permitir E Às vezes Deus nos permite Passar por algumas lutas Para nos treinar Para nos ensinar Para que a gente possa Ensinar E compartilhar Com as outras pessoas Para que as outras pessoas Não desistam Da sua luta Então Acima de qualquer coisa Nós precisamos estar Eu bato sempre Nessa tecla Viu Elaine Entendam você Espectador Como quiser Eu vou ser sincero O jornalista Ele não pode opinar Mas como ser humano Eu posso opinar Né Olha Traga para dentro Da sua vida Por mais que você ache Ah eu sou tão cheio De defeitos Sou tão falho Tenho tantos vícios Traga para dentro Da sua vida Eu convive com Deus Né Olha a prova Do que nós estamos vendo Que está acontecendo Com o coronavírus Né Basicamente um vírus Forte de gripe Vai Vamos dizer assim Desculpa a minha ignorância E Se não tomar cuidado Está ceifando Muitas vidas Né Tomara Deus Que Que aqui no Brasil Né Muitas ações Estão sendo feitas Embebedouro Até onde nós sabemos Né Não existe nenhum caso Confirmado Graças a Deus Até o momento E nós profetizamos Esperamos que não tenha Né Mas o risco Está aí Nós estamos no mundo É o risco Está em todo lugar Né É ontem Inclusive ontem Eu estive em Rio Preto Uma capacitação Rio Preto Estava com